Amor, sei que nossa vibe me fez sentir diferente Mas não vou mais me prender, eu não vou me prender, eu não vou me prender Amor, só me fala, a hora passa e eu quero te levar A ver a lua e o mar, apreciar contigo Fica boa, 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 boa Não sei se você é tua boa, 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 boa Não me ilude porque sou uma boa, sentimentos não guardo, jogo tudo fora No momento certo vai chegar a nossa hora, chega perto de ti pra escrever a nossa história Pode me guiar, para rebolar Pode me guiar, para rebolar Queres rebolar, então rebola mais um pouco Não tem como negar, baby, isso tá da gosto Vai do extraordinário e tu sabes que combina Sei que essa noite vai ficar pras nossas vidas Ah, para tudo só pra me olhar Eu senti uma troca de olhar Tá querendo a minha boca É simples, baby Agora sinto a que nos envolve É tudo questão de tempo Se me quer puxa pra ti Entendi que essa noite Você vai querer Eu quero me render Se isso é um jogo, então eu acabei por perder Mas se for pra escolher, baby, escolho você Esse seu jogo é tabuleiro, mas ontem eu chego Senti uma grande química, nem consigo explicar Se contigo é uma aventura, então quero aventurá-lo Se quiser posso te ensinar, baby, o que é amor As regras fui o que ditei, mas eu te deixei ganhar Entendo que tudo isso foi, baby, só pra me ganhar Tu me diz que eu sou confusa, sorry, é difícil confiar Amor, sei que nós só vai ver Me fez sentir diferente Mas não vou mais me prender Não, não vou me prender, não vou me prender Amor, só me fala A hora passa e eu quero te levar A ver a lua e o mar A presa é contigo Boa, 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 boa Não sei se você é tão boa Boa, 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 boa Não me ilude porque sou uma goa Sentimentos não guardo, jogo tudo fora No momento certo vai chegar a nossa hora Chega perto de mim pra escrever a nossa história Olhei, gostei E se pudesse encontrava de novo Mas não sei, meu bem, não quero meu coração partido de novo Olhei, gostei E se pudesse encontrava de novo Mas não sei, meu bem, não quero meu coração partido de novo Ouuuuh Ouuuuh Amém.